A Pathy tá dando o nome, mas assim, acho que eu não gostei muito desse look não, Pathy. Né, gente? Eu acho assim, eu não gostei muito não. O que vocês acham? Vamos tirar daqui. Eu acho. Que as inimigas saem. Olha isso, perfeito. Eu não acertei. Ela faz o carão dela. Ela faz o carnaval dela. Ela faz o aniversário dela. Segura. Ela faz o carnaval dela. Com a melhor do ano. Olha, ela veio toda de onça. Gente, depois de uns anos, eu traindo ela e ela me traindo pelo mundo. Ela veio cuidar da mavaldinha dela, né? Ó, aniversário on. E é isso, né, gente? Fica magrinha. A gente come e depois ela fica matando a gente. Gente, tô organizando as coisas aqui da viagem. Aí eu vim provar a calça. Olha isso. Eu queria saber o que que acontece. Eu tenho uma raiva de ter que comprar a calça e mandar apertar por conta disso. Ó, dá duas. Gente, vocês não estão entendendo. Aqui em São Paulo tá muito frio. E a gente vai pra Argentina amanhã. E lá tá mais frio ainda, né, amor? Gente, tá muito frio. Ai, senhor. Será que eu tô preparada? É porque eu tô preparada. Eu não sei se eu tô preparada. Tava latindo por mim todo dia. Era saudade. Se eu vi o meu. Me a... Uh! Olha quem chegou! Maravilhosas! Bem, já escolhi a bota. As botinhas, agora. Olha como estamos aqui, ó. Arrumando mala. Gente, olha essa bota que eu vou levar na viagem. Desse outro modelito. Vou arrasar nas fotos pra vocês. Olha só. Estamos aqui produzindo a bota. Vou viajar, ó como é que tá o estado já da pessoa. Sem o quê? Unha, eu não fico, meu amor. Oh, gente. Ela arrasa sempre. Mandou umas unhas incríveis, novas. Chocada. Olha isso. Gente, ela arrasa muito. Vocês têm noção? Olha, já pede de vocês porque tá linda essa coleção. Amanhã a Nisse vai chegar. Ela vai me xingar de tudo quanto é nome. Gente, é porque eu tô... Tenho muita roupa arada e eu tive que tirar um pouco as roupas pra... Olha só. É o surto coletivo e eu não sei o que eu vou levar. Tá? Tá roubando a minha alma. Tá roubando a minha alma. Ai, 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 ai. Tchau. Obrigado.